Fala galera do canal do Gigante, beleza galera? Vê o seu like, compartilha, se inscreve no canal E segue o meu Instagram também galera Em 400k eu vou pintar meu cabelo Vai pisar galera, vai ficar uma coisa com ele Eu vou pintar meu cabelo Sabe o que eu acho legal? Sangado falou que o Billy Brun ficou tipo Super Saiyajin Tem uma versão do Super Saiyajin que ele pinta de azul O que você acha? Não sei se você gosta de Dragon Ball não Mas tem a versão azul Tem que ver a galera também A voz do povo é a voz de Deus Demorou então Que cor que eles pediram, você vai pintar? Certeza Então demorou então A galera pediu Vai ser então Gigante, e o vídeo de hoje o que vai ser? Galera, vocês viram no vídeo passado que eu trouxe meu pai Tomou um sacode do teu pai Mas agora é sério Hoje é desafio de travessão Chamei meu pai aqui o Zé Eduardo Vamos lá galera, dá um like, canal gigante Compartilha, segue nós lá Demorou, e aí? E aí desafio de travessão Beleza galera? Eu quero mandar um salve para a Patrícia Para a Patrícia, quer mandar um salve para alguém aí? Salve para a minha esposa Quero mandar um salve para o Gui, meu primo Gui Marreco Falando em salve, eu tenho uns 2 ou 3 salve aqui Se você quiser mandar Olha galera, no próximo vídeo tem salve Porque hoje eu esqueci de trazer o papel Eu vou trazer o papel de salve Demorou então Galera, é isso mesmo O editor está vendo aqui Salve para mandar, mas eu vou... Gigante, olha Esses 3 primeiros aqui eles pediu para eu mandar E os 3 de baixo Olha galera, quero um salve para o Cauã e Henrique Cauã e Henrique, beleza galera? Rafael e Kaique São irmãos E o B4 Cauã FF Beleza galera? E os 3 de baixo? Quer que mande também? Vamos mandar, vai lá Gigante Manda um salve Marina, Cássia Beleza galera? Salve para a Marina Cássia Alan Silva Mendes E o Renan Merlote Demorou É isso aí galera, quem quiser mais salve aí Vai lá no Instagram meu ou no Instagram do Giga Bora, bora, bora Olha galera, primeiro salve para a minha esposa Demorou hein Olha lá, Gigante cruzou Hum, essa não foi nem perda hein Sua segunda chance Gigante, cruzou Chutou Uh, não Não relou não hein Confira comigo no replay Eu acho que não relou Meu Zé, acerta aí Relou ou não relou? Não, não, não Está aqui, não relou? Relou não Demorou então, vamos lá A batalha do gol está seguindo o lance certinho Já quer tapear o próprio vai hein Ah, você está aí, já tem uma ideia hein Já vi já Olha lá, seu Zé Primeiro chute, cruzou, chutou hein Uh, foi boa essa hein Meu Zé, mais uma vez Cruzou, chutou Uh, teve mais oportunidade hein Victor, o primeiro chute que eu chutei foi muito baixo Certo O chutei, passou um pouquinho de intervenção por baixo Certo O Zé chutou, passou um pouquinho de intervenção por baixo É, pode crer Vamos lá, mais uma vez Gigante É a sua segunda tentativa Vamos lá Seu pai está lá só observando hein Não vai querer tapear não Gigante, cruzou, chutou e Errou Longe dela Mais uma vez Gigante É o seu segundo chute Ih, olha Caiu na mão do goleiro hein É na atrasa, olha lá Tá, do que eu não fiz Vamos lá Vamos ver ele agora Seu Zé, é a vez dele Sua Segunda tentativa, cruzou A cara dele, a cara dele Você viu? Nem olhou hein Essa parece o replay, replay Vamos lá, de novo Vamos ver ele tentar mais uma vez Ah Não, não Gigante, vem cá Vem cá Zoou teu pai Você zoou teu pai e não deu certo Tem chance de ver Tem chance Tem chance Vamos lá então Vamos daqui ó Hummm Vamos lá Gigante Vai lá Vai lá, tenta ele Cruzou, chutou Errou Deu uma lambidinha hein Vamos lá, mais uma vez Gigante Cruzou Ih, caiu sentado aqui Zé Caiu sentado seu Zé Olha lá, seu Zé A vez dele Cruzou, chutou Seu Zé Eu ainda acho que se o senhor disputar o canal, o senhor ganha Fala Gigante, é isso Olha lá, já tá com medo Se fosse outra pessoa, disputava Gigante Seu Zé cruzou Passou longe hein Passou longe É, agora que você me zoou aí É, agora que você me zoou aí Fala, fala Se fosse o Jeff disputava o canal É, eu vou chamar teu pai pra jogar pra mim Olha lá, 2 a 0 hein 2 a 0 Vou chamar teu pai pra jogar pra mim 2 a 0, duas chances eu posso empatar Eu tô ficando no gol, pegando bola Mas eu sou goleiro não Tem que ser Então aqui tá Demorou Vai lá, gigante Vai cruzar Se você tá indo lá pra pegar a bola Cruzou Chutou Ahhhh Fez o primeiro dele Gigante Cruzou Ah não, empatou Deu uma chance Não posso seguir agora Não, agora empatou Não, agora empatou Empatou Não, agora empatou A empatou A empatou A empatou Seu Zé Seu Zé, tem tempo Tem tempo Tem chance e tempo Fica tranquilo Vamos lá Já acertei duas Já acertei duas Eu acho que foi sorte Eu acho que foi sorte Eu acho que ele errou o chute Vai lá, vamos lá Seu Zé, vai cruzar Chutou e Uuuu Não, não foi Vai lá Mais uma vez Cruzou, chutou e Uuuu Lambeu Eu acho que foi Eu acho que foi hein Ó Você tava de cabeça baixa aí Eu acho que foi hein Eu acho que foi Eu acho que deu a gelada Eu acho que ele gelou um pouquinho Não pegou Vem gelar Certeza Gigante Então beleza Não pegou hein Vamos lá Não, deu uma certa as duas de novo Gigante Cruzou Chutou e Ah não Eu acho que vou engolir minha língua Vai lá, mais uma vez Gigante, cruzou Uuuu Três Conseguiu passar o pai Conseguiu passar o pai Ainda tem vídeo A gente tá indo Tá ainda legal Complicou Complicou Eu acho que foi só pra poder deixar você na frente Olha lá Mas eu quero ver ele fazer com o fim Não é, não vai Olha lá, mais uma vez Cruzou Uuuu Mais uma vez Cruzou, chutou Uuuu Gigante, agora dessa vez foi Dessa vez foi Não foi Gigante Não é possível Gigante Ah não, não passou tão longe não Foi, não foi? Certeza que não foi? Três a dois pra mim É isso mesmo Três a dois Vamos lá Gigante, Gigante Começou a passar mesmo teu pai Vamos lá Vai tentar que jeito Vai tentar de esquerda e de direita Vai lá Cruzou, chutou E bem embaixo Bem embaixo, na trave Mais uma vez Cruzou, chutou Uuuu Lambeu, hein Lambeu O Zé Ajeitou a bola Vai cruzar Cruzou Ush Essa não, hein Zé Essa não, essa não Zé Mais uma vez Cruzou, chutou, hein Ele tá ali Ele tá gorando você ali Ele tá te gorando, hein Olha lá Agora é a vez do Gigante Três a dois Eu acho que é pra você Três a dois pra você Pra que ainda? Três a dois? Pra mim agora É você Sai, bola Batiu com o Bonafra Lá Seguindo mais um depois É É Vamos lá Gigante É a vez dele Então Então eu sei que eu sou que estava lá Olha lá Gigante Vai cruzar Três a dois pro Gigante Não viu, hein Não foi Mais uma vez Isso, a última tentativa Antes do pai dele Tentou Tentou não olhar pro lado Pra... Não olhou? Então vamos lá Agora é a vez do Zé A vez do pai dele Aquela foi ali Valeu duas É, como foi de início, né Aquela que você não olhou Acho que tinha que valer duas Olha lá Viu, Zé? Vai cruzar Chutou É o vento, é o vento atrapalhando Tá ventando muito aqui no campo, galera Mais uma vez Seu Zé cruzou Opa! Empate, hein Deu um empate Gigante Só ele e o pai dele, hein Demorou Tá empatado, hein Não, agora empatou, hein E agora? Você nem chutou ainda Vamos lá Gigante Vai cruzar Cruzou Ah Não Não Esse você não faz Esse você não faz Ah, não fez Cinco Cinco a quatro Não, quatro a três Quatro a três É isso aí Seu Zé Ainda tem a gente Tem um pouquinho de chance Tem oportunidade, seu Zé Vamos lá Ajeitou a bola aqui Só ele e o gol Cruzou Mais uma vez Cruzou, agora vai Pegou ou não pegou, Gig? A cara dele, não sei não Eu acho que pegou A cara dele, pela cara dele Pegou, hein Fala da verdade Não, ele é teu pai Mas tem que respeitar Foi ou não foi? Eu acho que foi Ele tá rindo Porque eu acho que foi, meu Zé Olha a cara dele Olha a cara dele A cara dele não lembra Deixa passar, então Deixa passar Vamos lá Olha lá Gigante Vai cruzar Tá ganhando pra ele Ih, passou longe, hein Olha lá, mais uma vez Gigante Cruzou, chutou, hein Não deu certo Seu Zé Vai tentar Vai tentar o empate Tentar buscar o empate Não conseguiu esse Mais uma vez Lambeu, lambeu Lambeu novamente Esse gigante Eu acho que ele tá Eu acho que ele tá Não, não acertou não Gigante, olha Vamos lá então Se eu fizer um Se eu fizer um Já fica difícil Não, se eu fizer um Já fica mais difícil Mas olha, foi bonito Você começou perdendo E foi lá e virou, hein Olha lá, gigante Vamos lá Vai cruzar Gigante Vai preparar aqui Sai Ih, olha lá, olha lá O pai dele já tá lá Cruzou Chutou, é Um Cinco, gigante Cinco Gigante Gigante, até o pai, gigante Você tem que Não pode ganhar muito de novo Muito bom Olha lá, gigante Mais uma vez Olhou Cruzou Chutou, e Ih, longe, hein Beleza, hein Seu Zé Agora Olha, agora mais uma cada um, Seu Zé Aportunidade do senhor Empatar ou perder Vamos lá, mais uma cada um Se eu errar uma eu já perdi É, você errou uma Já perdeu Vai lá, Seu Zé Vai lá, Seu Zé Vai lá, Seu Zé Cruzou Relou Relou Cinco 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 a quatro Vamos lá, hein Se errar acabou, hein Se errar acabou, hein Vamos lá Cruzou Chutou, hein Uh Ó, o gigante falou que já ganhou, mas disse que vai dar uma burnida pro pai dele Vamos lá Cinco a quatro Cruzou, chutou, hein Ó, mas tá louco, hein É a última tentativa dele Já ganhou cinco a quatro do pai dele, tentou Ah, foi Igual o pai Seu Zé 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 Gigante Gigante, não faz isso ou não, Gigante Faz isso ou não Olha lá, tá só esperando Faz isso ou não, Gigante Faz isso ou não, Gigante Faz isso ou não, faz isso ou não Gigante Uh, lambeu, hein Faz isso ou não Ah, fez ainda Olha só Se tivesse valendo Ó galera, pessoal, não é que vai nos inscrever no canal? Eu liguei meu pai, né? Tchau 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 Tchau